Não para que eu não vou mais parar, não para que eu não vou mais parar, não para que eu não vou mais parar, não para não. Famosa no mundo funk, Luisa Sons anunciou a separação no final de abril. O relacionamento da funkeira com o Whindersson Nunes já vinha dando sinais de que não ia bem. Tanto que eles tiveram que desmentir vários rumores de crise no relacionamento. A separação foi comunicada nas redes sociais com esta foto em que os dois aparecem abraçados e de costas. Num texto longo, o casal oficializou o rompimento. Num trecho do texto, eles escreveram. A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita. Tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar para não estragar o que foi realmente tão lindo. Apesar da separação, os dois continuam amigos. Tanto que dias depois de anunciarem o rompimento, o Whindersson Nunes comemorou o sucesso na live da ex-mulher. Teve trocas de mensagens nas redes sociais. Luísa chegou a se emocionar ao cantar Olhos Castanhos, música escrita por ela em homenagem ao Whindersson. É regando que a flor nasce, é amando como floresce. E é linda, coração. Para essa psicóloga e terapeuta de casais, a pandemia do coronavírus não está provocando as separações. A pandemia, segundo Virginia Suassuna, está apenas expondo relacionamentos que já estavam com problemas. Eu gostaria até de utilizar esse momento para você refletir como é que foi a construção da sua relação. Eu gostaria que você comparasse com a casinha dos três porquinhos. Seu relacionamento foi de palha, foi de madeira ou foi de tijolinho? Porque se de repente foi de palha, o lobo mau, metaforicamente aqui referido como coronavírus, soprou e caiu. Então, acho que é importante, aquelas casinhas que estão aí vão, vão, é hora da gente rever. Porque o tempo de hiperconvivência vai trazendo uma série de análises e reflexões, até porque que estamos juntos. Então, se vocês ainda estão juntos, vamos tentar cimentar, vamos tentar reconstruir. Whindersson Nunes e Luísa Sonza se casaram em 2018, numa festa badalada, que tinha custado cerca de um milhão de reais. Durou apenas dois anos. Mas, apesar da aparente amizade, Whindersson Nunes parece que ainda não se acostumou com a separação. Tanto que deixou de seguir o pagodeiro Dilcinho nas redes sociais. Há pouco tempo, Dilcinho gravou um clipe com Luísa Sonza. No clipe, Luísa e Dilcinho aparecem em clima romântico. O casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar também não resistiu à pandemia. Em entrevista, Maíra contou que tudo o que ela fazia era contra o que ele faria. Maíra disse que esse foi o maior motivo da separação. Na entrevista, ela disse... E não é culpa dele, é minha, porque eu escolhi. A gente é muito diferente em todos os sentidos. Ele odeia que falem da vida pessoal. Então, não podia me expor nem falar o que queria. Disse agora a solteira, Maíra Cardi. Apesar da separação, Maíra contou nesse vídeo que ela e Arthur serão sempre amigos. Tem coisas que a gente tem que abdicar para que a gente possa ser mais feliz, para que o outro possa ser mais feliz. Eu e o Arthur seremos sempre amigos e pais da Sofia. Mas não somos mais homem e mulher. Não é com facilidade nem com alegria que eu trago essa notícia para vocês. Mas é com o coração tranquilo por ser necessário. Virginia Suassuna diz que Arthur Aguiar e Maíra Cardi podem ter sido vítimas de namoro e casamento rápidos demais. Que de repente não houve uma construção suficiente, não houve um tempo de amadurecimento. Eu gosto muito de associar a vida com a natureza, né? Existe o tempo, e até nem o bíblico, né? O tempo de plantar, o tempo de colher. Então, esse tempo de amadurecimento, ele não muitas vezes é suficiente. Eu conheço um outro casal interessante. Eles estavam quase que casando, mas não sabiam se iam casar ou não. Quando começou a pandemia, eles resolveram morar juntos. Olha, anteciparam aí um contrato. E conversando com eles outro dia, né? Ele até me disse, nossa, eu tô achando tão bom esse momento, porque eu tô vendo que não daria certo. Maíra Cardi ficou famosa ao fazer o acompanhamento de Anitta e cantoras como Maíra e Maraíza, que perderam muito peso. Um detalhe chamou a atenção nessa separação. Maíra e Arthur continuam morando na mesma casa e dormindo na mesma cama, apesar de separados. Para a psicóloga Virginia Suassuna, muitos casais transformaram o namoro em amizade. É como se fossem dois irmãos vivendo na mesma casa. Eles se amam, mas não sentem atração. Eu já atendi casais assim, que eles realmente terminaram o relacionamento, mas continuam na mesma casa e muitas vezes na mesma cama. Porque olha o que é interessante, muitos casais, eles realmente se gostam muito. Eles se respeitam, mas eles não sentem atração sexual um pelo outro. Sabe aquele casal que virou irmão? De repente pode conviver. Até muitos fazem essa opção em função dos filhos. Mas alguns casais que eu conheço, eles fazem a opção também de conviverem com irmãos, mas eles têm outro relacionamento extra-conjugal, que não é extra-conjugal, porque não existe mais essa relação de conjugalidade. Então, é possível. É possível casais que se separem e permanecer na mesma casa. Gente, tudo depende do contrato. Se couber no seu coração, faça. Não tem nada errado. Geralmente, todos os casais, eu também sempre tive uma válvula de escape. No final de semana, alguns vão para o barzinho, outros iam jogar o futebol. A mulher passava a sábado à tarde inteirinha no salão. Então, todo mundo tinha uma extra válvula de escape. Algumas válvulas saudáveis, outras relativamente saudáveis. Isso vai depender do julgamento de cada um. Inclusive, o fato dessas válvulas de escape não estarem existindo, acaba favorecendo a agressividade, essa convivência, essa hiperconvivência. E alguns casais, e acho que não é novidade para muita gente, utilizam terceiras pessoas, utilizam terceiras pessoas para equilibrar a relação. E os casais sobrevivem com as terceiras pessoas. Algumas já cientes do casal, outras não cientes, mas não deixavam de ser uma válvula de escape, saudável ou não. Se para aquele cadal estava funcionando, não cabe a gente avaliar. Seriam as amantes? Os amantes, as amantes, as terceiras pessoas. Coincidência ou não, nesse período de quarentena, quando muitas famílias estão em casa, os casos de divórcios dispararam na China. No Brasil, não há dados oficiais, mas as separações teriam aumentado de forma assustadora. Além das separações, o isolamento social fez aumentar também os casos de violência doméstica. As ligações para o número 180 de denúncias de violência contra a mulher teriam aumentado cerca de 10% durante a pandemia da Covid-19. A convivência dentro de casa, durante o isolamento social, segundo Virgínia Suassuna, estimula a violência doméstica. Boa parte dessas agressões estaria relacionada com dinheiro. O que estaria deixando muitos homens agressivos. Eu tenho observado em alguns relatos, né, de que essa questão da pandemia mexeu com o poder econômico entre os casais. Eu tenho lá no meu Instagram, eu falo só disso, gente. Como é que você introjetou os valores do dinheiro? Então, se você introjetou o valor do dinheiro, eu sou macho, macho é aquele que tem que sustentar a mulher. E a mulher, por outro lado, ela tem a crença assim, ah, não, olha, o dinheiro que eu ganho é ir para ir para o salão, eu vou sustentar a casa. Então, são crenças relacionadas com o dinheiro que, de alguma maneira, vão interferindo na forma como o dinheiro está sendo administrado nesse momento. Então, em época de crise, nesse caso que eu me lembrei, ele perdeu o emprego, então ele está ganhando menos e ela começa a sustentar a casa. Então, essa diferença está mexendo com as crenças e também pode vir a ser uma crença. Olha, que eu trago lá dos meus antepasados que interferem no meu presente e que, em época de pandemia, realmente precisam ser absolutamente reestruturadas. Para evitar os conflitos entre casais e os filhos, Virginia Suassuna diz que a saída é o diálogo e estabelecer regras, principalmente quando existe o serviço home office e as tarefas domésticas a serem feitas. A mudança de comportamento nesse período de pandemia está mexendo com todos. Em época de pandemia, tudo está mudando, inclusive o nosso jeito de fazer reportagem. Eu estou aqui na sede da TV, usando máscara, a Virginia está via internet falando comigo e tem um aspecto que a Virginia, que é psicóloga e terapeuta de casal, mais de 40 anos, destaca, que é muito interessante para evitar os conflitos nesse período, principalmente entre casais, que é um contrato de relacionamento. Como é que funciona isso, Virginia? Vocês estão achando que, gente, no casamento é só ir lá no cartório e assinar um contrato, separação de bens, etc. Não, não é. Eu acho que o contrato tem que ser revisto diariamente. Só que antes da pandemia a gente nem pensava no contrato. Saia de manhã, encontrava à noite, e aí as coisas iam se avolumando e a gente colocando a sujeira debaixo do tapete. Eu acho agora que a gente precisa recontratar. Então, dentro das pessoas que eu tenho convivido e muitas que eu tenho atendido, a gente tem feito um contrato de convivência. Olha que legal. Conviver. Conviver é viver com, primeiro, comigo. Eu preciso ver quais são as minhas necessidades e eu preciso comunicá-las ao outro e preciso, de alguma maneira, ver também quais são as necessidades do outro. Na prática, como é que eu vou fazer esse contrato? Isso, na prática. O que a gente tem que fazer na prática? Vocês vão reunir, vamos fazer como se estivessem fazendo uma terapia de família. Cada um vai escrever qual é a minha necessidade. O outro vai escrever qual é a minha necessidade. As filhas também. E quando eu estou falando de necessidade, eu estou falando de necessidade relacionada com o tempo, relacionada com o espaço. Então, eu vou colocar, eu quero acordar até a hora, eu vou trabalhar de tal hora até a hora, vou limpar a casa de tal hora até a hora. Na hora do almoço, todos vamos ficar juntos, porque acho que é importante. Na parte da tarde, o que é que eu preciso fazer, porque tem muita gente trabalhando de home office. Então, nesse contrato, eu tenho que dividir o meu tempo individual e o meu tempo com a minha esposa, com o meu marido e o tempo também com os filhos. Para os casais que estão em crise nesse período de pandemia, segundo a psicóloga, além de contrato de tarefas, é preciso ficar atento aos sinais de crise no casamento. Virgília compara o relacionamento a um semáforo de trânsito. O semáforo não tem o vermelho, o amarelo e o verde? Gente, vamos brincar de semáforo. Olha, agora é o meu tempo, agora é o meu espaço, eu preciso ficar sozinho. Então, nós estamos treinando a conviver com respeito mudo. Eu tenho um casal que eu conheço, que eu respeito muito, e eles decidiram, olha, de manhã é o meu tempo. Então, você fica com a criança, lava, passa, eu não vou fazer nada. Na hora do almoço, eu lavo a louça e à tarde eu fico com a criança. Então, essa organização de tempo e de espaço envolve inteligência emocional, gente. É maravilhoso, é um convite para a gente equilibrar melhor essa relação humana. E aí E aí E aí Eâm E aí